A gente viu na reportagem do Bruno Nascimento o início da revitalização aqui da Associação dos Moradores Copa Vila. Ellen Genaro tá comigo hoje, ao vivo, pra mostrar o desdobramento dessa revitalização e que os moradores gostarem muito, né Ellen? Boa tarde pra você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos ao vivo aqui na MOC2. Pois é, o espaço ficou tão bonito, tão acolhedor como prometido mesmo. Estou embaixo de uma tenda de um dos voluntários da cooperativa Unimed. Aqui os moradores podem se tornar pai e mãe de plantas. Olha só, os voluntários estão se preparando pra receber os moradores daqui a pouquinho. Tem distribuição de copos, palestras sobre combate ao incêndio, pipas, vai ter a piscina de pipa, arquinhos para as meninas. E vamos mostrar como ficou a associação. Ficou bonito, hein? Quer ver? Dá licença, deixa eu passar aqui. Deixa eu convidar o presidente da Associação dos Moradores. Tudo bom, Emaní? Ficou bonito, bem aconchegante, revitalizado. Como foi pra vocês se prepararem toda essa semana pra receber tanto as cooperativas quanto os moradores e de cara nova? Todo esforço tem seu prêmio. E o prêmio é hoje o dia C, o dia de cooperar. E graças a Deus esses colaboradores são mais de 10 pessoas que trabalhou constantemente para que hoje pudesse ter esse evento, essa estrutura. E é muito importante o legado que eles estão deixando aqui pra nós, moradores do bairro Copa Vila 2, eu como presidente, representando os moradores hoje do bairro. São as cooperativas que deixaram esse investimento aqui pra associação. Vamos mostrar as reformas? Vamos aqui, ó. Primeiro, banheiro. A associação tinha o espaço destinado aos banheiros, mas eles estavam substituizados, porque não tinha como usar o banheiro. Agora, conta pra mim, Vanildo, tá tudo prontinho? Tem espaço pro pessoal vir jogar bola, tomar banho depois? Verdade. Esses banheiros, eles estavam parados, mas graças a esse trabalho hoje, o dia de cooperar, colocamos aí chuveiro pros atletas poderem tomar um banho, colocamos as portas sonfona aí pra poder ter mais privacidade. E realmente, as pessoas que praticam esporte, vai ter um banheiro, né? É o mínimo que a associação poderia fazer. Mas através desse evento todo, nós vamos deixar esse legado, essa estrutura pra todos eles aí. E quanto tempo esses banheiros estavam sem utilização, Vanildo? Olha, esse banheiro aí já tava sem utilização aí há mais de quatro anos, né? Nossa, e tudo por falta de verba, porque não tinha condições. Mesmo com toda a estrutura que a MOC tem de reaproveitar o valor dos aluguéis, não tinha condições de fazer esse investimento. Foi através do legado, deixado pelas cooperativas, que agora foi possível. Verdade, através das cooperativas aí, dessas dez pessoas aí, que foi um anjo na vida do bairro Copa Vida 2, e eu como presidente, estou muito agradecido. E imagina os atletas que jogam bola. Nós temos aqui... Vamos lá mostrar a quadra, vambora. Vamos falar, dá licença. Vamos pra quadra, a quadra tá bem colorida. Como é que tava a quadra antes? Olha, quando eu assumi minha gestão aqui, eu fiz toda a reforma aqui na associação. Então, já tinha aí mais de seis anos que nós não conseguimos reformar. E hoje a quadra está toda reformada, a quadra está linda, e nós temos vários atletas aqui na associação. E, frequentemente, eu estive aqui fazendo algumas reportagens e acompanhei o pessoal jogando bola, não só na prática de esportes, né, da própria comunidade, mas também tem campeonatos, né, Ivanida? Olha que bonita a quadra, olha que coisa linda, colorida, totalmente preparada. E não é só uma pintura, teve alguns reparos também no piso. Justamente, teve os reparos nos pisos, teve a pintura, pintamos todas essas ferragens, reformamos aí tudo, porque nós temos aqui basquete, que nós atendemos essas demandas de basquete, temos o vôlei adaptado, temos também salão, e esses atletas estão muito felizes, estão doidos pra inaugurar a quadra. E a quadra, a partir de amanhã, já vai estar liberada pra esses atletas poder exercer aquilo que eles sabem fazer, praticar esporte. Esporte é saúde, né? E agora os campeonatos estão liberados aqui na MOC do ano. Verdade, pessoal, os campeonatos estão liberados, e vocês que são atletas, pode contar aí com o comprometimento aqui da MOC, da associação, e vocês podem ter certeza, como presidente, vamos trabalhar pra trazer sempre melhoria pro nosso bairro. E como abrir mais associação a partir agora, dessa reforma das quadras, pra receber outros eventos, a associação está aberta a essas iniciativas também, não só de esporte? Então, a associação de moradores, nós temos vários projetos aqui. A associação de moradores aqui, a gente tem aqui não só a quadra pra oferecer, mas nós temos karatê, hoje nós temos capoeira, nós temos uma piscina que é hidroginástica, água aquecida, tudo isso aí é pra atender a demanda dos moradores. Nós não só atendemos o Copa Vila 2, mas toda a região do Lagoa, toda a extensão aí desses bairros circunvizinhos. E as pessoas vêm até aqui, se sentem acolhidas, sabem que podem contar com a ajuda da associação, é como se fosse uma mãe, uma família onde pode se aconchegar? É verdade, nós procuramos, como presidente, agradar todo mundo, tratar todo mundo olhando no olho, sem menosprezar ninguém. Aqui a associação de moradores valoriza, não só os moradores do Copa Vila 2, mas os moradores do barra vizinho que vêm participar conosco, que são muita gente que participa aqui, que não são do bairro. E é bem-vindo, pra mim é um prazer muito grande estender esse legado e deixar pra eles também poder participar da associação de moradores. Pois é, a quadra tá super bonita, viu Rodrigo? Uma satisfação, eu estive aqui, tem mais ou menos umas duas semanas, tava bem tristinha, sem cor, agora não, agora dá gosto de vir aqui. É com você, Balanço Geral, no dia C, Rodrigão. É, Helen, no dia C, senhoras e senhores, ao vivo, aqui direto do bairro Copa Vila 2. Pessoal, coque pra cá, é um esquenta, tá bom? Até uma da tarde, quando as ações sociais das cooperativas chegam pra todos nós, tá bom?